Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as tendências masculinas que estão se destacando no BBB 22. O Big Brother Brasil é um reality show da Rede Globo que já tem 22 anos que tá aí no ar. As primeiras edições foram aquele hype, fez maior sucesso, mas as edições intermediárias deram uma flopada. Mas a partir de 2020, com essa mistura de pipoca e camarote, camarote no caso são as pessoas que já são conhecidas na internet ou são conhecidas na televisão, atriz, ator, cantor. E o pipoca é a galera comum, né? A galera que se inscreve, enfim. E aí essa mistura deu um match aí que o Big Brother voltou pro hype tanto na televisão quanto na internet também. Cara, começa o Big Brother na internet, pelo menos no Instagram e Twitter, a gente só vê posts sobre o BBB. E aí eu tava dando uma olhada nessa edição e eu vi o quê? Que tem três tendências masculinas que estão bombando aqui fora e que lá dentro os caras estão usando também. Nas edições de 2020 e 2022, as mulheres lançaram algumas tendências ou popularizaram algumas tendências lá dentro. Mas como sempre, né? No quesito moda, nós homens, a gente acaba ficando um pouquinho mais atrás das mulheres em relação a isso e em lançar novas tendências ou usar coisas que estão na tendência. E aí, esse ano, isso acabou acontecendo. Esse reflexo do que é tendência, do que tá sendo tendência aqui fora, tá sendo usado lá dentro e eu vou falar quais são essas tendências pra vocês aqui. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá! Primeira tendência que eu quero falar que tá sendo muito usada lá no BBB pelos caras. e ela é tendência aqui fora, são os Buckethead, que são aqueles chapéu... Eu até separei o meu aqui pra mostrar pra vocês. Um dos que eu tenho, esse daqui é o que eu mais gosto, que é conhecido como o chapéu de ovo, o chapéu do Seu Madruga, e ele tá em alta. Já tem uns dois ou três anos que ele vem aí numa crescente e agora, em 2022, ele continua. E lá no BBB, eu tenho visto dois caras que têm usado muito esses Buckethead, que é o Pedro Scooby e o Paulo André. Assim, o Pedro Scooby, ele usa muito um preto, que eu acho iradaço. Ele monta uns looks all black com o Buckethead e o preto dele, né? E fica maneiríssimo. Mas o Paulo André, ele tem dois que eu acho muito estilosos. Um é um que ele é tie-dye de branco com azul. Eu acho esse Buckethead dele muito estiloso. E o outro é um tom terroso. Ele é um khaki. E aí, ele montou um look esses dias, foi até pra primeira festa, que foi a festa do Alok. Cara, o look ficou sensacional. Ficou muito estiloso. E aí, o Buckethead, ele é um acessório que dá pra usar tanto na piscina, dá pra usar na praia, dá pra usar no dia-a-dia, pra balada, dá pra usar com calça, com bermuda. Ele é um acessório que combina com quase tudo. E ele dá aquele toque de estilo ali, às vezes o look tá meio sem graça e tal. Tu bota um Buckethead e ele já muda completamente a visão e a imagem que tu tá passando. Já passa uma imagem de um cara mais atualizado, um cara antenado, um cara que tá ligado nas tendências. Então, vale muito a pena você ter um Buckethead aí no seu guarda-roupa. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre Buckethead aqui no canal. Vou até deixar aqui no card pra vocês irem lá dar uma olhada. E assim, lembrando que nenhuma dessas tendências que eu vou falar aqui, elas não estão sendo lançadas pelos caras do BBB22, como as mulheres costumam fazer, né? Às vezes usam acessório e acabam esgotando aqui fora. Como foi o caso agora desse BBB22 também, o biquíni que a Jade Picom usou. E aí começou a esgotar aqui fora, todo mundo querendo um biquíni de crochê. E aí, no caso, os homens, eles não estão lançando tendências. Eles estão apenas usando o que já é tendência aqui fora. O primeiro foi o Buckethead. O segundo que eu quero falar são os colares de pérola. Eu até tô com um aqui. E aí, de novo, o Paulo André aí se mostrando que o cara é não só um corredor ali, um medalhista olímpico, mas o cara também tá ligado ali na moda. Não sei se ele é assim no dia a dia. Não acompanho ele. Ou se ele, né, buscou, né, essas tendências pra poder entrar no BBB e, de repente, se destacar de alguma forma. Cada um usa a sua estratégia. Não sei se isso foi uma estratégia que ele usou. Mas ele tá usando os colares de pérola lá dentro e, gente, tá ficando estiloso demais. Porque esse é um acessório que ficou muito em alta em 2021 e, agora, em 2022, ele só vai se propagar cada vez mais. Eu já falei aqui no canal, né, que os colares masculinos de pérola estão muito em alta, mas eu aposto que as pulseiras em pérola também vão dar uma disparada logo, logo aí nas tendências, nas lojas. É uma tendência aí pra gente ficar de olho. O Paulo André, ou PA, como alguns têm chamado aí, tem usado o colar de pérola, assim como eu tô usando, só o colar mesmo, sem nenhum outro acessório. Mas, se você fica um pouco inseguro em usar só o colar de pérola, com medo, de repente, do look ficar delicado demais e tal, você pode dar uma misturada no colar de pérola com algumas correntes de prata, que fica muito estiloso. Eu até tenho uma aqui, que, às vezes, eu uso. Pode... eu tenho uma fininha, mas é legal, ó. De repente, você pode colocar mais uma assim, uma fininha, e aí você pode colocar uma mais grossa e fazer essa mistura, que fica bem legal, tá vendo? Aqui, ó, essa daqui já é um colar de pérola que eu tenho, que ele é uma parte colar de pérola e outra parte corrente. Mas, de repente, se fosse um cordão desse aqui, ó, só com corrente, olha só como que ia ficar legal também fazer essa mistura. Então, eu acho que de tudo que a gente tem usado, de todas as tendências que surgiram agora pro guarda-roupa masculino em 2022, os colares de pérola, eles são, vamos dizer, a tendência, os acessórios mais diferentões aí, que você pode usar e que vai ficar bem estiloso. Terceira tendência que eu quero destacar aqui é o monocromático. A gente tá só na primeira semana de programa. Então, nessa primeira semana, eu vi o Pedro Scooby usando monocromático, né, um look all black, que ficou estiloso demais. Eu curti muito, ainda mais com o Buckethead, ficou muito estiloso esse look dele. E eu vi também o Arthur, o Arthur Aguiar, em um dos dias, eu acho que foi numa segunda-feira, ele usou um look azul, de moletom. Enfim, cara, já falei aqui no canal que monocromático é uma tendência que tá vindo cada vez mais em alta pro público masculino. E aí a gente tem visto esse reflexo lá dentro do BBB. E alguns pontos positivos do look monocromático, às vezes de cara, alguns caras podem olhar e falar, nossa, mas isso é diferente demais, tipo, pô, esse conjunto azul, igual que o Arthur Aguiar usou, sei lá, não consigo usar, enfim, acho muito diferente. Eu vou te falar aqui alguns pontos positivos de um look monocromático. De repente, pode ser que você queira, esteja buscando esses pontos positivos, e aí vale a pena, de repente, você dar uma riscada pra ver como você vai se sentir usando esse look. Olha, o look monocromático, ele dá a impressão de que a gente tá mais magro, ele alonga, de repente, se você é baixo, quer parecer um pouco mais alto, o look monocromático, ele vai te dar uma ajudada nesse sentido. Se você tem um corpo redondo, oval, enfim, se você tá acima do peso, o look monocromático, ele além de te dar essa esticada, que eu falei que ele alonga, ele te faz parecer mais magro também. Fora a questão do estilo, que é um look bem chuloso. Cara, se você quer ir num lugar, num evento, você quer dar uma destacada, vai com o look monocromático. E assim, o look monocromático não precisa ser só de moletom, como esse que o Arthur Aguiar usou, mas pode ser como o do Pedro Scooby, que foi uma calça preta, uma camiseta preta, o bucket hat preto, então ficou um look ali bem chuloso e não ficou, saiu do moletom. E aí você pode fazer isso também com uma calça de sarja, de repente, com uma cor, um tom terroso, e aí a camiseta ali seguindo o mesmo estilo. Enfim, não necessariamente você tem que usar um look monocromático, ou wall black, ou tipo uma cor forte, chamativa, como foi o caso que o Arthur Aguiar usou. Não, você pode usar um look numa cor um pouco menos chamativa, uma cor mais neutra, de repente um azul marinho, um tom terroso fechado, e vai ficar aí chuloso da mesma forma. E se você quiser sair do moletom, pode sair do moletom, ir pra sarja, que não tem erro nenhum. O look vai ficar bem chuloso, deixei algumas referências aqui passando pra vocês, de looks monocromáticos. E cara, é isso, vou continuar de olho no BBB22. Se eu ver que tem mais alguma tendência despontando lá dentro, de coisas que já estão em alta aqui fora, ou pode ser que algum dos caras lá surpreenda a gente, e lance alguma tendência lá dentro, eu volto aqui pra gravar mais um vídeo nessa temática de BBB22. Me conta aqui embaixo se você já usa algum desses estilos, se você vai começar a usar a partir de agora, o que você achou, e até mesmo o que você achou de eu fazer esse vídeo aqui, puxando as tendências do BBB22. Na verdade, esse aqui eu fiz puxando do BBB, mas de repente eu posso puxar de um seriado, de um filme, deixa a sugestão aqui embaixo, de repente tem algum seriado que você assiste, e acha que tem muita tendência por lá, e queira que eu faça um vídeo aqui contando, sei lá, o top 3 tendências desse seriado, desse filme, deixe aqui nos comentários, porque tô pensando em fazer mais vídeos assim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!